Bem, e hoje será realizado um simulado de emergência nas dependências do Hospital Municipal de Paracatu. Vilmar Júnior tem mais informações pra gente. Boa tarde, Vilmar. Olá, Eucária. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Cidade desta terça-feira. É isso mesmo. Informamos que hoje, terça-feira, dia 30 de julho, o Hospital Municipal de Paracatu, juntamente com o Corpo de Bombeiros, irá passar por um simulado de evacuação em caso de incêndio. Esse simulado vai acontecer às 3 horas da tarde, portanto, hoje. Os atendimentos no hospital serão mantidos e dentro de 30 minutos irá voltar ao normal. Portanto, são essas informações e eu volto com você no estúdio da TVC Paracatu. Muito obrigada, Vilmar, pelas informações.